Este programa é livre para todos os públicos. Popstation, oferecimento Porto Seguro. Apoio, Maquinides Propaganda. É isso pessoal, muito bem-vindos a mais um Popstation entrando no ar. Feliz 2008 para todo mundo. Diretor, como anda? Bem, de carro, ando de carro. Está andando bem de carro? Daquele pau velho teu? Isso. Diretor, já começa o ano aqui. Como foi o ano novo? Pulou sete andinhas? Não. Não? Não. Ficou na sua casa aqui em Campinas mesmo, né? Também, não. Pulou, Zé, fez o quê? Foi na praia, mas não pulei sete andinhas. Ah, não pulou? Não. Por quê? Você não gosta de rituais? Não, eu não curto muito não. É, eu noto mesmo que você é uma pessoa meio estranha, né? Você é um cara meio estranho. Eu não sou, não. Eu estou achando, o cara é meio estranho. E você, Alexandre, onde estava? Maceió. Maceió. Pelo amor de Deus, pessoal, esse programa aqui, o pessoal está tudo rico. O meu câmera, o meu cinegrafista estava em Maceió. Quantos dias de férias? Vinte. Quantos? Vinte, são. Olha, o Papai Nel está aqui, gente, ainda. Vinte dias, isso é que é emprego bom. Vocês veem o naipe desse programa, meu amigo. Eu não, estou trabalhando. Nesse exato momento, eu não sei para onde eu estou, para onde eu fui, eu não sei nada. Eu só sei que eu estou aqui trabalhando. Porque é o seguinte, o meu momento de glória mesmo, as minhas férias, foi quase que no meio do ano passado, quando eu fiz Clube Médio em Trancoso na Bahia, ok? Com os meus queridos parceiros da Costa Brava, me diverti. E nessa sequência de reprises, você que ainda está pensando em viajar no final de janeiro, carnaval e tal, Clube Médio, meu amigo, é uma beleza. Eu de férias mesmo, só no look. Vamos para o Clube Médio. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindos a mais um Pop Station entrando no ar aqui pela Band. Meu amigo, a diversão está apenas começando e hoje temos um oferecimento de Costa Brava Turismo, Pop Trip, meu amigo, programa especial. Estamos aqui, Bahia. Vou descobrir o que a Bahia tem. Estamos aqui na Bahia, falando direto do Clube Médio de Trancoso. Olha, se prepara, cara, porque vem aí, Júlio, as férias estão chegando e vou dar altas dicas para você pegar a tua família, pegar a tua esposa, enfim, e curtir um belo resort, enfim, paraíso, paraíso, simplesmente isso. Então aproveite agora as nossas dicas a partir desse exato momento. Vamos começar a conferir algumas imagens e, enfim, show de bola. Estou me divertindo muito. Muito. Pessoal, o negócio é o seguinte. Quero apresentar para vocês meu querido parceiro Rubens Schwarzman, da Costa Brava, que está acompanhando a gente aqui no Clube Médio. Tudo bom, Rubinho? Tudo bem, e você, Douglas? Graças a Deus. Estamos passando bem, né? Ruim é que não podia estar, né? E o dia colaborou, né? E o dia colaborou. Monalisa. Gente, aqui do meu lado, querida amiga, Monalisa é sedote. Isso mesmo, Douglas. Tudo bem com você? Estamos no Clube Médio Trancoso, na Bahia. Temos Clube Médio onde mais? Temos Clube Médio também aqui na Bahia, Clube Médio de Itaparica. É o mais antigo Clube Médio aqui no Brasil. E tem o Clube Médio de Vilagem Rio das Pedras, no estado do Rio de Janeiro, na Praia de Mangaratiba. A Costa Brava é uma agência... Clube Médio Expert. Clube Médio Expert. Gostei. Explica o que é isso. É uma agência de viagem que trabalha com bastante qualidade no serviço Clube Médio, que sabe oferecer o produto Clube Médio e tem conhecimento sobre a venda do produto Clube Médio. Sabe trabalhar com o cliente, sabe identificar o perfil do cliente, enfim. Conhece muito do produto. Vem sempre para o Clube Médio, sabe vender muito bem Clube Médio. E eu preciso de agência que saiba vender muito bem Clube Médio. É isso. E aí, gente, é o seguinte. Clube Médio realmente é um destino procurado, né, Rubinho? É uma rede de hotel? Aqui a gente tem um resort, né? Isso mesmo. É uma rede de hotel francês, tá? Uma rede francesa. Ela tem mais de 50 anos. Agora, para fazer a conta certinha, eu não vou me lembrar. Mas se existe no mundo, mais de 50 anos. Foi o primeiro resort a ser instituído na história do mundo aí, entendeu? Foi o primeiro a vir para o Brasil, inclusive. Foi o primeiro resort a ser construído no Brasil. Rubinho, como que é trabalhar? Explica para o pessoal de casa que, por exemplo, férias de julho está aí. Ele está querendo viajar com a família, pegar, ir para um lugar bacana e tal. Explica como que é o trabalho com o Clube Médio, enfim. Como que funciona a venda disso tudo e, enfim. A venda do Clube Médio é uma venda muito bacana. Quando a gente identifica que a família ou os amigos, o grupo de amigos, tem o perfil do Clube Médio, é muito fácil de vender. Por quê? É um vilagem onde você tem tudo. Você tem todas as alimentações inclusas. Você tem uma série de serviços de esporte, atividades esportivas, náutica. As famílias que querem vir com criança, tem os G.O.s, que são os gentil organizadores, para quem não saiba. Aliás, temos G.O. e G.M. Gentil organizador e... Gentil membro, que é o frequentador, que é o hóspede. O nosso hóspede não tem o nome de hóspede, ele é o G.M. Gentil membro. Eu sou um gentil membro. Gostei disso. Então, você é G.O. e eu sou G.M.? Isso mesmo. Muito legal, gostei. Continua. Bom, então é isso. Daí, por exemplo, os pais querem fazer uma caminhada, não precisa se preocupar com os filhos, se eles estão bem ou não estão bem. Os filhos vão fazer atividades deles. Todas as crianças se enturmam, elas têm atividades o dia inteirinho. Chega no fim do dia, elas estão mortas e não dão trabalho nenhum para os pais. Hoje é o negócio seguinte. Bianca, estamos indo jogar golfe. Isso. Vou desafiar o Rubão. Quem vai ganhar? Vai ganhar quem jogar a bolinha mais longe do curado. Beleza? Combinado. Panísio, dá um posicionamento para a gente a respeito do campo, enfim, dos buracos. E temos aqui o buraco da falésia, é isso? Exatamente. O campo é um campo de 18 buracos, com 7.200 jardas. Está em uma área privilegiada. O buraco 14 é chamado hoje de Pebo Beach of the World. Porque existem nove campos de golfe com o mesmo layout no mundo. Quanto tempo a gente tem distância daqui até lá? Você tem daqui exatamente 107 jardas do Tee, que são o Tee do Ladies, Ladies Tee. Do Ladies Tee, ao meio do green tem 107 jardas. E já teve um Holy One aqui. Quem que fez? Fez um menino de sete anos que eu trouxe ele. Sete anos? Para bater uma bola. Ele jogou e pum, uma tacadinha e nhaque. Chama João o nome dele. Nossa senhora, ele é um gênio da natureza, né? Ele ganhou na mega cena. Não, é que ele treinava, ele treina todos os dias. E daí, antes de ir embora, ele resolveu bater uma bolinha daqui e veio eu e o pai dele para conferir a tacada. E ele, na primeira tacada, imocou. Se isso aí tivesse gravado, meu amigo, a gente ia colocar no... Agora é o seguinte, eu estava vindo conversando, a Bianca, a nossa assessora de imprensa do Clube Média, estava falando para a gente que o instrutor disse para que as damas, elas têm um pouquinho mais de facilidade na hora de aprender o golfe, é isso mesmo? Porque a dama não usa o potencial força dela. Ela não tem, ela usa só o jeito. Então é muito mais... E o golfe é jeito, não é força. É o movimento todo, certo? É a mecânica toda, certo? É, a mecânica é muito mais fácil de você implantar em uma mulher porque ela não vai fazer força. O homem já quer bater longe. Já quer só dar porrada, o homem quer dar porrada. Gente, o negócio é o seguinte, está na hora de ir para o comercial fazer um breakzinho. Eu estou aqui só para mostrar para vocês uma coisa bem bacana que eu gostei aqui no Clube Média, a aula de arco e flecha. Estou aqui com o Gustavo, tudo bom, Gustavo? Tudo bom. Gente, vai ter segundo bloco se o apresentador estiver vivo, porque farei um desafio agora para o Gustavo. O Rubinho está começando a aprender aqui a parada. Eu vou até aquele alvo, Gustavo. Quero ver se você consegue acertar essa bolinha de tênis na minha cabeça. Você falou da uva passa. O que você prefere, bolinha de tênis ou uva passa? A bolinha. A bolinha porque o pessoal vai querer ir no final do programa. Então é o negócio é o seguinte, gente, se tiver segundo bloco é porque o apresentador saiu vivo daqui. Grau, negócio é o seguinte, meu amor, da minha vida. Se caso eu não saia vivo depois de alguns segundos, o dinheiro está debaixo do colchão, meu amor, tá? Cuida dos nossos bens, dos nossos felizes. Está debaixo do colchão, meu amor, o dinheiro, tá? Pop Station, oferecimento, espaço A.